1.8 milhões de pessoas, segundo o relatório do Mercado Livre, já vivem de renda principal através do Mercado Livre. Olha o planinho A, olha o plano A da galera, isso é muito legal. 1.8 trata como plano A. Ou seja, vamos lá, vamos fazer aqui um retrospecto. Eu tenho uma opção, vou usar essa opção, abri minha cabeça, vou fazer online, fiquei com meu filho, ele não está mais 12 horas na escola, agora ele está comigo, vem maridão, vem comigo, vamos ver o que dá, pum, renda principal. 1.8 milhões de pessoas com renda principal. Você já disse que o maridão deixou o trabalho, que ele estava para estar contigo, aconteceu isso também junto comigo, com a Lalas. E quando foi o ponto... Na verdade, eu tenho que fazer uma pergunta pedagógica, entendeu? Eu tenho que extrair da tua cabeça, da cabeça do Caio, uma coisa para o cara lá ele sentir. Essa é a minha função aqui. Quais são os sinais, galera, que as pessoas têm que perceber e que vocês perceberam que é a hora de fazer isso? Eu tenho o meu, tá? Quero ouvir a Mari que ela é estrela. Eu tenho o meu. A Larissa também trabalhava numa empresa e um dia ela falou, cara, eu acho que eu não sou empreendedora, eu sou engenheira, eu quero construir minha carreira aqui nessa empresa. E eu falei, beleza. Mas a minha cabeça era, cara, essa mulher com essa cabeça de engenharia junto comigo, o negócio vai ficar muito doido. E eu falava, vem comigo, ela não quer. Vem comigo, ela não quer. Mas teve um dia que ela fez, ela arrumou um processo na plataforma de petróleo que evitou um prejuízo de um milhão e meio de dólares. Eu lembro desse dia, ela me ligou da plataforma, a Larissa trabalha numa plataforma de petróleo, numa multinacional japonesa. Ela fala, cara, eu evitei um milhão e meio de dólares de prejuízo e eu não recebi nenhum obrigado. Eu falei assim, pega essa inteligência toda e traz pra cá que eu já estou te agradecendo antes de você começar. Isso é maravilhoso. Ou seja, qual foi o momento que eu percebi que o esforço dela não estava correlacionado com o resultado dela? Muito esforço, pouco resultado. Então esse foi o insight que eu tive. Eu gostaria que vocês procurassem e informar pra galera de uma maneira... Qual que é a pista? Tem uma pista, cara. Qual foi a tua pista pra falar? Vem. E qual foi a tua pista pra falar? Vou. Porque a galera vai começar a perceber que são... Porque as pistas estão o tempo inteiro aí. A gente só precisa perceber, entendeu? Entendi. Eu sei que foi uma pergunta... Tem que pensar um pouquinho nela, né? Eu adoro fazer isso. Não, eu vou responder. Pra mim foi o momento assim que eu vi que eu não estava mais conseguindo fazer as coisas sozinha. Eu já tinha três funcionários. Só que se eu não chamasse o Wagner pra vir me ajudar, não ia crescer um negócio. Preciso criar meu exército. Não ia crescer. Por quê? Porque... Eu também senti a mesma coisa. Pra estar onde a gente está hoje, foi eu e o Wagner. Então, pra estar onde você está hoje, foi você e sua esposa. Com certeza. Então, foi esse momento que eu pensei, se isso aqui é um negócio, aqui é uma empresa, eu tenho que ter alguém pra me ajudar. De igual pra igual. Quem? Meu esposo. Cara, isso é muito bom. Isso é muito requintado, né, Caio? É legal, cara. Porque ela fala, quem? Reconhece que precisa de ajuda, reconhece que sem ajuda não vai crescer, e reconhece que a melhor de todas as ajudas é de igual pra igual e é o esposo. Então, tem gente que não reconhece que precisa... Tem gente que não reconhece que precisa de ajuda e também não reconhece que a ajuda pode vir do esposo ou da esposa. Despromove até, desqualifica. Despromove. E não é de igual pra igual. Ah, ele é um competente. Não, vai dar trabalho. Isso que é ele. E ele... Da mesma forma que ele me cobre, eu cobro... É um desafio. Sim. Nós dois aqui é um desafio. Sim. Então, ele veio pra empresa pra implantar um sistema que nós temos, né, que é 25 mil SKUs. Como que você acha que é pra automatizar isso? Eu não ia conseguir. E aí ia ser tudo... E o negócio não ia durar muito tempo. Falei, não, vem ajudar a gente. Vem me ajudar. Aí ele foi. Falei, tá bom. Ele já queria, né? Ele estava esperando o meu ok. Muito bom. E você, Caião? Qual foi uma pista? Pista pra trabalhar com a Fabi? É. Eu sei. Exatamente essa. Boa. Cristalina pra mim. Uhum. Eu queria ser casado o dia inteiro. Não só durante três horas. À noite. Quando eu chegava em casa. Putz, galera. Eu queria ser casado o dia inteiro. Tem gente que fala, cara, como é que você consegue... Eu enxerguei. Como é que você consegue trabalhar com a sua mulher, cara? Você fica o dia inteiro junto. Eu falo, como que você não consegue, bicho? Fabi é a companhia que eu mais gosto. Quando eu estou com ela, eu me sinto mais forte. É a pessoa que eu tenho mais intimidade. Quando tem alguma coisa, acontece alguma coisa legal. É a primeira pessoa que eu quero ligar. Quando tem alguma coisa chata, é a primeira pessoa que eu ligo. Quando eu estou triste, ela é o que melhor me levanta. Como é que eu não quero uma pessoa que desce o dia inteiro comigo? Então, eu quis trabalhar com a Fabi, porque eu queria estar casado o dia inteiro. Entende? A companhia dela me faz muito bem. Então, vamos dar um jeito. Vamos combinar as bolas. Sabe? Vamos se arranjar. Vamos ver a melhor posição junto nesse esquadrão. Mas esse foi o indício, assim, para mim. Cara, Kiko. Então, em rede nacional, Fabi, o Caio vai te fazer uma declaração de amor. E depois ele vai ficar uma semana viajando com você e ficando com os meninos. Declaração de amor em uma frase para a Fabi. Primeiro, obrigado, amor, por ser essa companheira. Por toda vez que eu preciso de uma mão, você traz duas. Toda vez que eu preciso de uma palavra de incentivo, você não economiza. Toda vez que eu preciso de um chacoalhão, você é a que mais tem coragem. Você não economiza nada. Algo que não custa nada, que é o elogio sincero. Precisa de essa parceraça. Por defender a nossa família. Por, enfim, ser minha grande companheira de vida. Que Deus me permita seguir até o final da minha vida com você. E se eu pudesse escolher uma coisa agora que eu possa... Se eu pudesse escolher uma última coisa para ver na vida, seria a minha esposa. Até me emocionei. Caraca, mano. Forte, forte. Forte. Sabe o que eu desejo para meus filhos? Eu sei que você deseja a mesma coisa para o Miguelito. Eu sei que você deseja a mesma coisa para o Joca, para o João, para todo mundo. Que eles tenham alguém. Como a gente tem os nossos parceiros. Se eu pudesse desejar alguma coisa, me filha agora. Para a Bela, para o Dede e para a minha. Que você tenha alguém como eu tenho a sua mãe. O resto... Juntos vocês vão dar um jeito. Mas que você tenha alguém como eu tenho a sua mãe. Eu tenho certeza de esse desejo para o Miguelito. Que você tenha alguém como eu tenho o teu pai. Verdade. Que você tenha alguém como eu tenho a tua mãe. Mercado Livre, episódio especial, dia dos namorados. Cara, que coisa bonita.